Meu nome é Igor Oliveira, tenho 24 anos e tenho depressão há 22 anos E como que foi a descoberta dessa sua depressão, Igor? Então, ela veio quando eu era ainda bem pequeno, né? Minha mãe falava assim que depois que eu nasci não teve um dia que eu não chorei Mas isso é comum entre as crianças, né? Não, comigo era diferente, porque assim, no meu choro você já via ali traços de uma melancolia, uma tristeza, né? Então ficou claro que era depressão Tá, mas como que é a sua depressão? Então, é muito triste, né? É muito pesado assim, eu choro bastante Às vezes eu posso estar até conversando com a pessoa, rindo, brincando, e aí do nada eu começo a chorar Ô Igor, calma, não Mas como foi quando seus pais já souberam disso? Então, eu acho que minha mãe já sabia, né? Agora meu pai dizia que era frescura, babaca, assim Então a solução que eu vi foi pegar o cartão de crédito dele e gastar tudo Né? Porque... Ninguém dá moral pra um jovem com depressão nos dias de hoje, meu Ninguém dá moral, meu Ninguém faz nada Desculpa, é, força do hábito Foi mal É, mas você tá aí, né? Se mutilando e tal Mas você tem amigos, né, Igor? E seus amigos? Que amigos? Ah, brincadeira! Não, o pessoal do Twitter me ajudou muito nessa questão Ué, mas você não acha que essa conexão entre redes sociais, você não acha meio fake, não? Não, de forma alguma As pessoas na internet, elas sabem o que elas querem, o que elas postam Elas sabem se ajudar, elas se preocupam, né? Fora que metade ali tem depressão, então, tipo assim, a gente partilha do mesmo sentimento Entendi E como é que é o seu dia a dia, assim? Como é que é o seu dia a dia com a depressão? É muito pesado, né? É pesado É vazio, assim, eu choro bastante, eu falo de depressão o tempo todo Eu penso na depressão o tempo todo Eu posto sobre a depressão o tempo todo Às vezes eu me pergunto, assim, será que eu tenho depressão? Ou será que eu sou a depressão? Que situação é complicada, mas como é que seus pais lidam com isso? Ah, super bem! O que foi, meu filho? Nada, nada não Não, tá chorando, o que aconteceu? Você quer conversar? Quero Tá, eu vou chamar a psicóloga Ih, pai, o que você tá vendo? Papai tá vendo o jogo ali, filho Pai, me presta dinheiro pra sair com meus amigos? Papai, não tem dia a dia da semana passada, tem dinheiro que me fez Poxa, pai, eu não faço nada em casa, né? Eu só fico aqui preso em casa, vocês me oprimem, eu tenho depressão Mas e essa outra nota aí? Porque eu tenho depressão! Eu tenho depressão, pai! Obrigado E a sua psicóloga, o que ela diz sobre isso? Ah, ela diz que eu tenho uma depressão cult, né? Assim, pós-moderna, conceitual, vanguardista Com uma pegada meio borderline, assim, polêmica, dissuativa e de automutilação E isso quer dizer que? Que eu me corto e choro muito Tá, então isso aqui são cicatrizes, é isso? É, são as marcas da minha dor Eu tô tentando parar, sabe? Mas é muito difícil Igual aqui, por exemplo, essa aqui que eu fiz ontem Mas por que, Igor? Ah, eu não quero falar disso Ei, ei, abre seu coração pra esse público, pra esse Brasil que te ama Então aqui a situação foi o seguinte, eu queria ficar com uma pessoa, ela me disse não Eu falei, como assim? Aí eu me cortei, tirei foto e mandei pra ela E ela fez o quê? Me bloqueou Mas eu não quero falar disso, isso me dá gatilho Entendi Então é isso, galera, então é isso, né? Eu conversei aqui com o Igor Oliveira, de 24 anos, nesse exemplo de vida Nesse exemplo aí, de uma doença que tá assombrando a nossa sociedade Sociedade tão mais sensível, né? Igor, você quer dar um recadinho aqui pro público de casa, alguém olhando pra aquela câmera ali? Ah, eu só queria dizer assim, às vezes ter uma arma facilita muito as coisas Mas esse não é o caminho que a nossa sociedade opressora e insensível quer que a gente siga, né? Então eu só posso dizer assim, força, empoderamento aos depressivos Nós vamos sair na rua sim Vamos chorar alto sim E é isso, meu Eu posso deixar meu... meu... meu Twitter? Pode, pode, vai estar aparecendo aqui debaixo da tela E me sigam no Twitter, que é arroba fim da serotonina É isso Obrigado Não precisa ficar com pena de mim, meu Eu não sou um coitadinho Tô cansado também, meu Tô sabendo de merda, mano Vai tudo, eu vou se fuder, mano As pessoas, as pessoas, as pessoas, as caras As sociedade aí, meu Eu vou se fuder, eu vou pular também, meu Foda-se Alguém me tira daqui? Não tem coragem não, meu